O que é isso? Ai, meu Deus, mais um dia Tentar sobreviver nesta ilha O que é isso? São pessoas Meu Deus Meu Deus, corre, corre, corre Ai, meu Deus, tem mais ali Meu Deus Ai, tem um Meu Deus, tem um esqueleto com um arco O que é aquilo? Um homem com um osso, mano O que é isso? Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus Ela tá tacando alguma coisa em mim Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que é isso? Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Tem muita coisa nessa ilha Mas o que era aquela coisa verde? Ele tinha roupa E andava como se fosse um humano Ai, tô com fome Ai, que delícia de maçã Ai, meu Deus O que era aquilo? Era uma bruxa? Mano Como isso existe? Minha mãe falava que a bruxa existia E meu pai falava que não existia Eu sempre acreditava no meu pai Mas A bruxa existe Olha só, mano Que montanha Muito linda Mas Eita Se eu chover Eu vou gripar Não, não, não Meu Deus Corre, corre, corre Meu Deus Tá começando a chover Ai, tá caindo neve aqui Ai, que frio Ai, que frio Ai, meu Deus Que frio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô com saudade da minha mãe Tô com saudade do meu pai Será que eu tô sozinha nessa ilha? Será que aquelas coisas verdes e humanos que ficaram nessa ilha e ficou perdidos? E morreram? Ai, tô com saudade de você, mãe Ai, como que eu vou sair dessa ilha? A gente tem que preparar Vou ter que Não sei Eu era capinteiro Investizinha muito nessa idade Que se a gente ficar perdido numa ilha A gente é melhor a gente fazer um kit Só que eu não sei qual é esse kit Não sei Eu não ganhei qual Eu sou diamante Mas eu não sei, mano O diamante vale muito Eu não vou gastar pra fazer uma espada Fazer um machado Eu vou Eu vou ficar rico Se eu encontrar ouro O diamante Tá Eu acho que eu vou pegar Essa árvore aqui Ai Que frio Ai, que frio Meu Deus Mano Tá muito frio Meu Deus Que frio Acho que eu vou colocar uma madeira Pra mim subir aqui Pega aquela madeira Tem mais Acho que eu vou colocar mais um Ai, meu Deus Tá ficando alto Tá ficando alto Vou quebrar Tá ficando muito alto Tá meivando Tá meivando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que frio Eu acho que eu vou sair daqui Ai, meu Deus Corre, corre Ai, meu Deus Tá com muito frio Que isso Um girassol Ai, eu peguei Coloca de novo Vou botar aqui Tomara que ele não morre Ai, meu Deus Sai daqui Ovelhinha Sai Sai, ovelhinha Tá frio Vai Vai Sai Sai, ovelhinha Acho que aqui tá melhor Isso tá meivando menos Mas eu vou molhar Eu acho que eu tenho que ficar Debaixo de uma árvore Me falaram se eu ficar Debaixo de uma árvore Caiu um raio É, eu não sei Mas talvez Deve ser verdade Eu acho que eu vou construir Uma casa pra mim Depois Mas eu Ainda bem que eu já fui Carpinteiro Não, eu vou Construir os madeiros Com minha faquinha Eu tenho cerca O que eu posso fazer Com essa cerca Já sei Aqui Esse é o meu abrigo Meu Deus Cadê? Mentira que eu não trouxe Minha mesa de trabalho Meu Deus Isso é caro É muito difícil De fazer Amém Eu tenho que fazer Mais um Como é que é mesmo A gente pega aqui Tá O que eu consegui fazer? Ei Agora eu vou colocar aqui E eu preciso Será que? Eu sei fazer picareta Deixa eu ver Deixa eu ver Como é que faz a picareta É assim É assim? É assim? Consegui 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 fazer a picareta Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Deixa eu quebrar Olha Consegui uma pedra Acho que eu vou quebrar Essas pedras Eu vou quebrar Essas pedras Já sei O que eu posso fazer Para me divertir Acho que eu vou pegar Bolinha Vou pegar Bolinha Tacar nos animais Essas bolinhas Ei Cadê? Cadê? Cadê a ovelhinha? Cadê a ovelhinha? Cadê a ovelhinha? Será que ela morreu? Será que ela morreu? Meu pai me ensinou Eu sou bom de mira Eu vou acertando Aquele girassol Que eu quero ver ela Viu? Viu? Eu sou bom Eu sou bom de mira Aí ó Viu? Sou bom de mira Mas Será que tem mais alguém Nessa ilha? Vivo? Eu não sei Mas Ah Mentira Eu acho que Eu vou quebrar Só mais essa pedrinha E vou fazer Meu abrigo subterrâneo É mesmo Posso fazer Meu abrigo subterrâneo Aqui É Tá bom aqui? Será? Eu acho que Que tá bom Anda Isso aqui Quebra com picareta? Não Ela arranca Com a Pá O que é isso? Esse Que é isso? Ah Não sei Pra que que serve Esse trem não Mas acho que Eu vou fazer Meu abrigo Meu abrigo Hum Surgiu Isso do nada Que ia fazer Meu abrigo Será que Eu vou tentar Colocar Uma pedra Aqui Ó Consegui Quebrar Quebrar Mais um Pra cá Isso aqui Terra Eu vou tirar Pra cá Tirei Tirei Olha Meu abrigo Ai Meu deus Olha meu abrigo Que legal Consegui Fazer Meu abrigo Hum Eu acho que Eu vou tirar Minha mesa De bancada Daqui Minha voz Tá afinando Meu deus Eu acho que Eu vou ficar Eu vou ficar Roco Mano Aí Eu acho Que tá melhor Hum Só tem Uma maçã Falou Pra sobreviver Numa ilha Tem que matar Animal Ela não tem Coragem De matar Um animal Senhor Senhor Deus Se eu Matar Um animal Você Me castiga Eu não sei Senhor Noti Noti Será que Você me castiga Se eu Matar Um animal Não sei Tomara que Não Eu vou ter Coragem Será Será que Tem algum animal Por aqui Eu acho Que não Acho Que não Tem Animal Por aqui Porquinho Ai meu deus Ai meu deus Ai Ai Desculpa Porquinho Desculpa Porquinho Eu tive que matar Que eu tava com fome Ai meu deus Eu não acredito Eu matei um porco Ah O porquinho Tá com Notilazo Pera ai Como que eu faço Ah Eu sei fazer Fornalha Caraca Até que Esse carpinteiro Valeu a pena Hum Como é que Ia Que faz a fornalha Será que Fazia assim Não Deixa eu tirar Isso aqui Também não Deixa eu tirar Isso aqui Não Deixa eu tirar Isso Consegui Uma fornalha Uma fornalha Caraca Mano É muito caro Acho que eu vou fazer Uma porta Não dá pra fazer Porta assim Eu queria É assim Nossa De primeira Ainda bem que eu sei Fazer porta É Aqui Olha a porta Não Quero fazer Um Um É chover Tô com frio Mas consegui O meu primeiro Abrigo Graças a Deus Tchau 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 O que é o que é o que é?